Saiam daqui! O que foi isso? Vão embora! Eu... Diana, eu preciso falar com você! Oh, agora eu que vou ficar estressada com isso! Quer saber, Knoppa? A gente só queria passar um tempo juntas, beber um cacau e conversar. O que você quer? O que você quer com a gente? Obrigada por me deixar sentar aqui, tá? Bom, de qualquer forma, Diana, eu acho que eu entendi. Uau, Knoppa! Eu realmente me pergunto o que vocês têm, tá? Existei três cacaus, tá? Mas, por favor, sem sal nenhum deles. Suas amigas não atendem às suas expectativas, então agora você vai estar correndo pra se juntar no nosso time. É isso mesmo? É isso que tá acontecendo? Nathia, calma! Você me chamou de lixo hoje, tá? Isso é imperdoável! Calma, Knoppa! Vai direto ao ponto! O que você quer da gente? Resumindo, eu quero que eu e as minhas amigas entremos no time das bunnies, tá? Olha só que legal! Seis líderes de torcida, bunnies! Seis! Seis? Seis? Knoppa, como é que você pode sugerir uma coisa dessas, hein? Nós e as suas amigas? Nem pensar! Eu entendi. Essa conversa eu não vou levar a lugar nenhum, tá? Pense bem, Diana. Podemos trazer a nossa amizade de volta. O capuchino salgado. Você bebe, tá? O Big provavelmente tá beijando a Lauren agora mesmo na última fila do cinema. Eu não entendo. Ela é completamente maluca? Parece que sim, com as suas propostas mega legais. É isso.